Rafaela Tuma recria cenas de Lee Bag Diz a verdade Tá um horror Tá um horror É moderno Não mente Eu não tô Eu tô parecendo um lápis Você não tá parecendo Para de rir de mim Tá bonito Não tá bonito Eu vou perder o meu emprego O que perder o emprego? O que tá legal Não tá legal Tá ousado Ah, vai a meia Tá chique Tá, é um desastre Porra, tá francês Sério? É Então a primeira pergunta de hoje Para as mulheres aqui nesse auditório Por favor, levante a mão Quem trocaria Cinco anos De sua vida Pelo chamado Corpo Perfeito Somos péssimas feministas O próximo cara que entrar aqui Vai ser devidamente traçado Pai Oi Não é o ideal Não vai ficar com frio? Não, meu peito é cabeloso O que? O que? O que foi isso? Cac*** Eu ia te dar um abraço Mas que ideia Que medo Não faz mais isso não Eu só queria te Vai, deixa eu ver Eu prefiro a outra Eu também É mais discreta Elegante Essas mangas É A outra Com certeza Tá, show Eu vou É, bom, não é sempre que isso acontece, né? Não, não, eu acho que, eu acho que é bem raro. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus.